28 golos na temporada, o médio mais goleador da Europa ao serviço do Sporting. Bruno Fernandes abriu o livro na Sport TV e já aponta a novas metas ainda esta época. O objetivo à partida para este campeonato era ultrapassar os 16 que tinha feito na época passada. Obviamente que agora, depois de ultrapassar os 16 e já estar numa marca de 28, o objetivo passa sempre por fazer o máximo de golos possível. E chegar a ultrapassar os 30 golos seria muito bom. Além da veia goleadora, Bruno Fernandes também tem sido a voz da equipa leonina. Com a braçadeira de capitão, as responsabilidades são acrescidas. A demonstração de companheirismo é uma delas. Mais do que ser capitão é ser companheiro de equipa, colega. E é aquilo que eu acho que deve haver em todas as equipas. A entreajuda não pode ser só dentro do campo, porque as equipas constroem-se a partir do balneário. Toda a gente me reconhecia por ser um jogador assim, chato, sempre a falar, sempre a reclamar. E essas coisas todas. Quando se fala de reclamar com os árbitros, sim, é propriamente reclamar. Quando é com os meus companheiros de equipa, eu só reclamo com eles quando sei que eles conseguem fazer mais. Não reclamo com um jogador que eu sei que ele não tem capacidade para fazer melhor do que ele fez naquele momento. Entre os jogadores que mais têm crescido, aparece o nome de Luís Filipe. Face à ausência de base de oce, o brasileiro tem sido a aposta de Marcelo Kaiser na frente de ataque dos Leões. O Luís também estava a ser julgado um bocadinho pelos poucos minutos que tinha. Eu ainda há pouco, antes de entrarmos aqui, estávamos a falar. Eu estava a dizer, o Luís teve poucos minutos, talvez quando entrou nos jogos a equipa já estava mais baixa, mais cansada. Não o servíamos da melhor maneira. E está a três jogos, se eu não me engano, a titular e três golos ele tem. Quatro golos em três jogos. Sim, porque ele fez dois golos em Chaves. E acho que, obviamente, o golo traz de confiança e a continuidade, com continuidade e com mais minutos, é mais fácil fazer gol. Puxar pelo outro uma das coisas mais importantes no mundo do desporto, ainda que por vezes os objetivos coletivos não sejam alcançados. O melhor suporte, infelizmente, viu-se sempre a espaço. Nunca teve uma grande continuidade. Porque, ok, sete resultados consecutivos são bons, mas não é suficiente para uma equipa que quer ser campeã. Temos que ter a noção e a mentalidade que temos que fazer mais. Tanto Porto como Benfica demonstraram ser mais... Tiveram a capacidade de ter os momentos bons mais tempo. E acho que não podemos dizer que não é mercido que eles estão à nossa frente, porque os pontos falam por si e são muitos pontos. Por aquilo que nós demonstramos ao longo do tempo, demonstramos muita qualidade. Mas, como eu já referi, tivemos momentos muito negativos também, e se calhar mais tempo do que os outros, mais prolongado que os outros, e acabou por nos prejudicar. Mas entre o bom e o mau, há sempre espaço para ver as coisas de forma positiva. Duas taças e o terceiro lugar. Obviamente, o terceiro lugar não é aquilo que queremos. Mas conquistando duas taças, acho que já é algo de positivo. Obviamente, a ambição do Sporting passa por ser campeão, e se não for campeão, passa por entrar na Liga dos Campeões. Não conseguindo esses dois objetivos, obviamente, ganhar as taças e ficar em terceiro, é aquilo que, se calhar, neste momento temos que lutar e é o mínimo que temos que exigir. Sem Sporting na luta pelo campeonato, restam Benfica e Futebol Clube do Porto. As águias estão na frente e Bruno Fernandes explica porquê. Benfica é uma equipa que coloca muitos problemas, porque é uma equipa que, ofensivamente, é muito perigosa. Tem jogadores com muita qualidade e tem alguns deles com muita velocidade, como é o caso do Rafa. E acho que, neste momento, o que se está a notar é que estão muito coesos com a equipa e estão a conseguir passar aquela... Talvez, a mensagem que o treinador lhes passou está a ser feita semana após semana. E o Benfica tem demonstrado uma grande continuidade. E são uma excelente equipa. Toda a gente sabe que o Benfica tem grande qualidade. E acho que este mix que o Benfica tem de juventude com experiência está a funcionar muito bem. Já quanto aos Dragões... Eu acho que o Porto é uma equipa mais adulta em relação ao Benfica. É uma equipa também com mais... Já é o segundo ano com o mesmo treinador, já tem as mesmas ideias. Os jogadores são praticamente os mesmos. O estilo de jogo é o mesmo. É uma equipa muito agressiva, uma equipa muito forte no contra-ataque. Com jogadores na frente com muita velocidade, como estávamos aqui a falar. E acho que diferente do Benfica, mas também com grandes qualidades. E se olharmos para as probabilidades, qual dos dois é o favorito? O Benfica está em vantagem pelo confronto direto. Mas faltam alguns jogos. Depois fala-se em calendários mais fáceis e mais difíceis. Mas sabemos que, às vezes, o que nós consideramos mais fáceis são as equipas que estão mais abaixo na tabela, mas são as que necessitam mais de fazer pontos. E, por vezes, não se torna assim tão fácil como parece. O Porto, talvez, a nível de dificuldade, tenha o jogo mais difícil contra o Sporting, na última jornada. O Benfica ainda tem que ir à Braga. Acho que vai ser um campeonato disputado até o fim. Acho que cada um deles tem as suas armas para poder ser campeão. A viver a melhor época como profissional, Bruno Fernandes, é um dos nomes falados pela Europa Fora. Satisfação acompanhada por dedicação ao Sporting, ainda que se sinta preparado para dar o salto na carreira. Obviamente, qualquer jogador gosta de ser falado, principalmente quando somos associados a grandes clubes. É sempre bom e é sinal que o nosso trabalho está a ser bem feito. Agora, o importante é manter o foco, não desviar muito aquilo que é a atenção, porque toda a gente sabe que, muitas vezes, fala-se muito e faz-se pouco. Por isso, já estou no Sporting, já é o meu segundo ano. O ano passado também se falou muito. Depois houve a questão da rescisão, mas havia clubes que queriam, mas que depois puxaram o pé atrás, porque depois queriam pagar de uma certa maneira. O clube não quer. Há sempre sinaus. E eu, como tenho um contrato com o Sporting e tenho uma cláusula alta, tenho que estar focado naquilo que é o Sporting. Em termos de clubes, estás preparado para tudo no futuro imediato? Sim, acho que sim. Eu, no ano passado, após a rescisão, eu tive clubes de Inglaterra, principalmente de Inglaterra, e de Espanha. Eu, sinceramente, não me sentia preparado ainda para sair para um campeonato onde talvez a dificuldade fosse maior, não pela dificuldade em si, mas pelo número de jogos que há em Inglaterra tão seguidos. Foi o primeiro ano em que eu fiz tantos jogos, foi o primeiro ano em que eu participei em competições europeias, e achava que precisava de mais um ano a jogar regularmente tantos jogos. A exigência é grande. A exigência é grande. E acho que agora me sinto mais preparado e mais pronto para, se um dia tiver que jogar numa liga competitiva como a inglesa, ou ir para uma equipa em Espanha que esteja regularmente nas competições europeias e tudo mais, já me sinto preparado para esse tipo de exigência. Exigência máxima que se estende à seleção nacional. Bruno Fernandes quer convencer de vez o selecionador Fernando Santos. Acho que toda a gente quer ir à seleção A e jogar regularmente. Tiveste este último azar na convocatória, não sei? Sim, infelizmente, nesta última convocatória, em acordo com o Mícero Fernando, eu tinha que estar 12 dias parado. Poderia forçar, mas o Mícero não o quis, também pelos motivos óbvios que não queria causar conflitos. Já houve antes jogadores que se lesionaram na seleção e que depois se queria ali algum tipo de atrito entre a federação e os clubes. E o Mícero achou por bem assim. E fiquei triste por não poder ajudar, mas obviamente agora passa por, no futuro, tentar consolidar o meu lugar na seleção e cada vez mais ter mais minutos. Bruno Fernandes, médio do Sporting, numa conversa sem tabus na Sport TV. A vontade de crescer é muita, mas para já a formação de Alvalade está no topo das prioridades. A gente vai fazer o nosso site. A gente vai fazer o seu site. O nosso site é uma coisa semelhança, mas para hoje. Obrigado.